olha aí galera mais um dos frangos aí ó às vezes fica parecendo que o cara sumiu no meu caso é temporário vai muito da fase ou da época galera como vocês sabem fiz alguns cruzamentos né e animais não desenvolvem da noite para o dia vocês lembram que eu já gravei esse frango aí que aparentemente aí dentro calpai correto? bem mais jovem lá atrás agora um pouco mais maduro com a muda já enxuta mostrando pra vocês aí ó essa máquina e só o ouro mais um chamado pé de louça para muitas regiões e aqui conhecido como canela branca beleza e atualizando pra vocês também informações com relação à rifa notem que eu botei aí um vídeo assim que eu comecei a rifa botei um vídeo e pedindo pra que vocês pudesse se comunicar pra que a gente pudesse ver como seria aí a premiação com relação ao sorteio como dividir os prêmios e eu tô vendo que a maioria opinou por dividir o prêmio em três partes iguais ou seja se é 100 pessoas para um ganhar eu mesmo não acharia justo por isso eu fiz a proposta e colhendo informações e opinião de vocês como tá em comentários né até mesmo interagindo em live deu pra gente perceber que melhor opção seria dividir o prêmio em três correto portanto foi decidido assim primeiro prêmio cara leva a chocadeira mais brinde que eu também não sei o que é isso aí foi conseguir com a a empresa www.chocomaster.com.br correto em parceria aí por também tá divulgando eu acho que há uma troca né final de conta eu consegui ganhar o frete grátis para poder lançar essa rifa pois se não fosse permitido não teria condições de eu tá fazendo a rifa no momento então ficamos assim primeiro prêmio a rifa mais brinde que eu também não sei o que é aí o segundo prêmio uma dúzia aonde eu pagarei o frete correto terceiro prêmio mais uma dúzia aonde o ganhador pagará o frete aí pra tá recebendo aí uma dúzia de ovos galado da minha genética combatente agora assuntos a parte show de bola esse frango né galera como você já sabe são animais bem tirado bem tratado bem cuidado de pinto a galo ou seja hoje é um frango futuramente estarei mostrando aí um galo né e se eu tivesse avaliado e visse a possibilidade de vender estaria avaliando também o preço dele para revenda até o momento não tem proposta que eu tô mostrando ele agora também não tem um preço assim avaliado porque eu gosto de vender algo garantido geneticamente comprovado o pai vem tirando muita coisa só que nem todos 100% vai dar top de linha extraordinário mas ele tá na minha cocheira aqui não é à toa beleza espero um dia poder pelo menos bater para avaliar a potência dele e avaliar preço para abrir venda se aparecer quem compra eu vendo caso contrário continua na minha cocheira e quem sabe futuramente poderá ser o futuro reprodutor já vem o carneiro atrapalhar o vídeo pois é isso aí galera tá esclarecido explicado para vocês beleza quero aqui agradecer a presença de quem puder fazer a presença aí contribuir na rifa porque as coisas não tá fácil para ninguém e eu faço por onde manter o pão de cada dia e as conto em dia beleza um abraço vou ficando por aqui esse aí é mais um dos belíssimos frangos de últimos cruzos feito aí vocês lembram que eu deitei na chocadeira pioneira deitei na jule fazendo o teste da chocadeira para vocês aí e uma chocadeira show de bola né fica aí amar a a pá de vocês escolher qual chocadeira se sentaria melhor aí na na sua cocheira ou caberia no seu bolso uma boa tarde aí para geral de a a z galera fui buscando por aqui só atualizando aí a informação sobre a rifa e na descrição do vídeo tô deixando aqui também informação como contato e conta bancária para depósito para cada dezena escolhida por você é só me chamar no whatsapp que a gente conversa beleza um abraço fiquem com deus e até a próxima